...em fazer a capelania, em ser entregado para fazer a capelania, em saber o que é a capelania, mas por que que há tão pouco interesse? Porque o trabalho de capelania é um trabalho de bastidoras, é um trabalho que ninguém está vendo, é um trabalho que não dá uma forte, é um trabalho que as pessoas não tiram uma selfie e postam na rede social, estou fazendo visita no hospital, mas não fazem isso, é um trabalho que ninguém vê, ninguém vê, só que Jesus deixou bem claro, dizendo, quando você faz esse trabalho, quando você visita o necessitado, você visita o preso, você dá roupa para aquele que tem frio, você faz esse trabalho social, ninguém pode ver, mas Ele está vendo, e Ele promete uma recompensa, esse texto, essa parábola aqui, vai falar de um dia de reconhecimento, então o Rei dirá para aqueles que estiverem a sua direita, 20 benditos de meu Pai, possuir por herança, o Reino que nos está preparado desde a fundação do mundo, é porque assim, ó, porque eu tirei fome, vocês me lembram, Aquele dia sim, há melhor reconhecimento, não aqui na terra, eu te deixo altijd, eu te deixo muito, então, eu te deixo depois do seu trabalho, então, depois de fazer videos, eu te deixo muito ansio, vocês выбirem o Slah gloss, eu te deixo muito, vamos embora a gente significa, vamos embora, a gente inteira, o nosso年osenze, é porque nós somos estamos aqui,